Olá, para todos que estão começando esse ano, eu desejo bem-vindos e bem-vindas. E para os que estão voltando, como eu, bem-vindos de volta. É muito gostoso poder voltar, saber que tem algo que espera e que tem bastante aprendizado ainda e que vai ajudar a gente a formar nossa carreira, por mais que esteja num momento complicado, mas a PUC está nos ajudando e a gente está conseguindo ir para frente. Eu espero que a gente possa aproveitar bem esse ano e que daqui a pouco a gente vai conseguir se abraçar. É isso. Até as aulas.